Olá, eu sou a professora Helena, de língua portuguesa. Sou de estatura mediana, sou morena, com os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Hoje estou usando uma blusa bem colorida. Atrás de mim tem uma parede verde bem clarinha. A nossa aula de hoje é sobre o sentido das palavras. Nós vamos inferir o sentido de palavras e expressões que muitas das vezes só podem ser percebidos dentro de um contexto. As palavras têm sentido e algumas vezes elas possuem mais de um sentido. E essa multiplicidade de sentidos é chamada de polissemia, palavra que vem do grego polis, muito, e sema, significado. Então, polissemia significa muitos sentidos, muitos significados. Assim, se quisermos inferir, deduzir o sentido de uma palavra em um texto, é preciso que estejamos atentos às pistas que nos são oferecidas. Ou seja, precisamos observar o contexto no qual aquela palavra está inserida. Para compreendermos o texto, é importantíssimo que identifiquemos entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que foi utilizado no texto. A partir de agora, nós vamos ler trechos de textos e juntos vamos inferir o sentido de algumas palavras e de algumas expressões. Esse é o primeiro texto. Realidade com muita fantasia. Nascido em 1937, o gaúcho Moacir Sklier é um homem versátil, médico e escritor, igualmente atuante nas duas áreas. Dono de uma obra literária extensa, é ainda um biógrafo de mão cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros, para jovens e adultos, são sucesso de público e de crítica, e alguns já foram publicados no exterior. Você já leu alguma obra de Moacir Sklier? Se quiser, você pode pedir a ajuda da sua professora da sala de leitura para ela sugerir alguns livros desse autor para você. O que você acha? Bem, agora eu quero que você foque sua atenção nessa expressão, mão cheia. Qual o sentido dessa expressão? Aqui, temos uma imagem de mãos cheias de folhas. Será esse o sentido dessa expressão usada no texto? Com qual sentido essa palavra foi usada nesse contexto, dizendo que Moacir Sklier é um biógrafo de mão cheia? Quando falamos, por exemplo, que alguém é um cozinheiro de mão cheia ou uma costureira de mão cheia, queremos transmitir qual ideia? No contexto do texto lido, essa expressão significa que Moacir Sklier é um biógrafo habilidoso, talentoso, entre outros sentidos. Vamos à leitura e à análise de mais um texto. Palavras, palavrinhas, palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante e, às vezes, nem ela mesma entendia ou entendia os outros. Às vezes, ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito. Como no dia em que um homem falou na rua. Tem um paralelepípedo solto. Cuidado! Paralelepípedo! Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Você consegue falar rápido a palavra paralelepípedo? É difícil? Bem, observe a palavra destacada, palavrão. Que significado pode ser atribuído a essa palavra aqui, nesse texto? Será que a menina gostava de aprender e de ouvir palavras ofensivas e desrespeitosas que devem ser evitadas? Ou será que ela gostava de aprender palavras extensas, de difícil pronúncia, como essas aqui? Pelo contexto, nós percebemos que o palavrão se refere a palavras formadas por muitas letras. Por falar nisso, você sabia que há uma palavra técnica dicionarizada da língua portuguesa composta por 46 letras? Será que você consegue ler essa palavra? Eu não consegui. Tente e depois me diga se você conseguiu. O crescimento do cabelo Que não curte um corte de cabelo estiloso para dar uma turbinada no visual? Nosso cabelo, assim como as unhas, nunca param de crescer. Por isso, podemos cortá-lo de várias formas, sem correr o risco de ficar com a cabeça pelada. O cabelo é um fio produzido por uma glândula que fica abaixo da pele. O pelo brota no folículo, que é uma espécie de tubo no qual as células produzem proteínas e queratina. Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima, endurecem e assumem a forma de um fio. Existem cabelos de todos os tipos, lisos, crespos, amarelos, vermelhos, etc. A cor e a textura são determinadas por fatores genéticos. Que informações interessantes! Gostei de saber! Vamos reler o primeiro parágrafo do texto O Crescimento do Cabelo para fazermos a nossa inferência. Quem não curte um corte de cabelo estiloso para dar uma turbinada no visual? Nosso cabelo, assim como as unhas, nunca param de crescer. Por isso, podemos cortá-lo de várias formas, sem correr o risco de ficar com a cabeça pelada. Eu gostaria que você prestasse atenção a essa expressão, dar uma turbinada. Você consegue reconhecer o sentido com o qual essa expressão está sendo usada nesse texto? Lembre-se que para nós fazermos a nossa inferência, nós precisamos prestar atenção no contexto. Nós podemos dizer que aqui, nesse contexto, essa expressão pode significar dar uma melhorada no nosso visual. É o que a gente chama de upgrade. Ou então, dar uma mudança radical também no nosso visual. Você conseguiu perceber esse sentido? Vamos a mais um texto. Para dar no pé. Na varanda, lá de casa, eu a avistava. Linda, exuberante e charmosa. Nela, moravam Bentivi, Pintacilco, Pombo, Juriti, Marimbondo e Formiga Alpinista. Papagaio de seda também. Desses do mês de julho, que em vez de ficar requebrando no céu, decidem embaraçar a rabiola nos galhos mais altos e ficar por ali mesmo. Teve um que gostou tanto de morar na árvore que nunca mais foi embora. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde, muitas vezes aprontavam. Jogavam no chão as suculentas frutas. Umas se esborrachavam feio na lama. A dona Tina, na manhã seguinte, distribuía tudo entre a vizinhança. Era bom. Hum, eu gosto muito de manga. E você? Agora, nós vamos analisar três expressões contidas nesse texto. Lembre-se de que nós precisamos estar muito atentos ao contexto para inferirmos de forma correta as palavras e as expressões. Vamos à primeira análise que está no título, dar no pé. Nesse contexto, qual significado pode ser atribuído a essa expressão? Será que ela é aquela gíria que significa que está na hora de ir embora de algum lugar? No texto lido, de acordo com o contexto apresentado, essa expressão tem o sentido da fruta que nasce no pé. Porque a história nos fala sobre uma mangueira. Vamos agora à segunda análise. Quando o narrador-personagem usa a expressão papagaio de seda, será que ele está querendo falar sobre o animal, o papagaio, aquele que imita tudo que nós falamos? No texto, a expressão papagaio de seda não tem esse sentido do animal, mas sim o sentido de um brinquedo muito conhecido. Ele também é chamado de pipa. Então, a expressão papagaio de seda tem o sentido de um brinquedo que é feito de um material do papel de seda. E por último, nós temos a expressão morar na árvore. Essa última expressão está relacionada também ao papagaio. Quando lemos que teve um que gostou tanto de morar na árvore, que nunca mais foi embora, com qual sentido essa expressão foi usada nesse texto? Será que ela significa que o papagaio, o animal, mora em uma casa na árvore? Pela leitura, nós inferimos que o sentido é o do brinquedo do papagaio de seda que ficou preso lá na árvore. Nossa aula está chegando ao fim e agora é o momento da nossa revisão. Hoje, nós vimos que as palavras possuem sentido, que pode variar de acordo com o contexto no qual aquela palavra ou expressão foram empregadas. Assim como aconteceu com a expressão de mão cheia, que nós analisamos no nosso primeiro texto. Dessa forma, para a compreensão de um texto é fundamental que se identifique entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra ou expressão, Aquele que foi particularmente utilizado no texto precisamos inferir, perceber corretamente e isso só pode ser feito se considerarmos o contexto. Esse é o momento do desafio da aula. Leia a crônica táxi bom para cachorro que está na página 7 do seu material Rio Educa do segundo bimestre e explique o sentido das expressões que está na página 8 do seu material Rio Educa do segundo bimestre. Leia a crônica táxi bom para cachorro, dois dedos de prosa e olhinhos faiscaram. Mãos à obra! Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Vejo você então no próximo encontro. Tchau!